Bom, agora a gente tá aqui pra embarcar pro Rio de Janeiro E aí depois a gente vai esperar lá 6 horas pra embarcar pra Dubai só as 2h30 da manhã E depois mais 6 horas pra embarcar pra Malásia e depois só Deus sabe Aquela coisa, né? Pobre pinga-pinga Maisena Tô levando uma maisena aqui Maisena do fechão E aí, Camila? É isso aí, né? Agora a gente acabou de deixar a família ali Foi uma despedida indigna de presidente da república Com flashes e emoções Exatamente E agora a gente conseguiu um lugar aqui pra Renata sentar do nosso lado E aí, o sol E aí, o sol E aí, o sol O que? O sol Então, galera, a gente tá aqui no aeroporto do Rio ainda Porque o nosso voo pra Dubai atrasou Era pra ser as 2h30 da manhã Mas a gente recebeu uma boa notícia A gente vai jantar no restaurante de graça por conta do Emirates E qual é o restaurante? E qual é o nome de nós? Mãe temos zero Mãe temos zero A gente vai ter que ficar seis horas aqui aguardando, então a gente vai ver Mas olha que bacana que é o aeroporto do Dubai A gente vai ter que ficar cinco horas aqui O que é o meu amor? O que é isso? O que é isso? É isso? Que bom! É isso? Meu nome é Napaula Portela, eu tenho 31 anos. Tenho 18 anos de surf, algumas viagens que eu já fiz foram o Taiti, onda de tchopo inesquecível, o Havaí, a Europa, todo o Brasil, alguns lugares na América do Sul. E agora a gente acabou de chegar aqui na Indonésia, estou com as minhas melhores amigas aqui. A viagem foi bem longa, bem cansativa, mas eu estou adorando já o lugar, a paisagem. Estou esperando pegar outras ondas ainda e tem um suel que está aí para chegar no final de semana e vamos aguardar, vamos ver o que vai dar. Sou Aline Lopes, tenho 24 anos. Eu comecei a surfar em Torres uns 6 anos atrás mais ou menos. Já surfei na Austrália, já fui para a Austrália, para o Uruguai, no Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O que eu estou esperando de bala é que tenho certeza que vai valer a pena todo o sacrifício, todo o perrengue que eu passei para estar aqui. Meu nome é Gabriela Prado, tenho 28 anos e eu surfo há 10 anos. Eu costumo surfar nas praias do Rio Grande do Sul, já fiz algumas viagens para o Uruguai, Rio de Janeiro. A de São Paulo foi a minha trip favorita, que a gente fez toda a costa de São Paulo de carro e pegou bastante onda, foi bem legal. E agora eu estou aqui em Bali com as gurias e foi bem difícil chegar aqui, na verdade, são várias horas de voo. Mas a gente está na expectativa aqui de pegar muita onda, de se divertir bastante, o lugar é lindo. E é isso aí. Meu nome é Marina Tosi, eu tenho 21 anos, eu surfo desde os meus 14 anos, mas faz dois anos que eu tenho ido para a praia todos os fins de semana. Eu gosto muito da onda do Rosa Norte, Silveira. Eu vim no voo separado das gurias, vim sozinha, achei que ia ser o maior perrengue. Mas, no final das contas, eu conheci uma galera que estava vindo para Bali também e foi muito divertido. E eu espero, nessa viagem, evoluir meu surf. Meu nome é Renata Gil, eu tenho 24 anos, eu surfo há mais ou menos 10 anos. Já surfei em quase todo o litoral do Brasil, que a gente fez a costa de carro duas vezes, que foi muito legal. Surfei na Austrália, onde eu morei por dois anos, e aí já tive a oportunidade de conhecer Bali. Mas a última vez foi em 2010, então, tipo, agora que é a terceira vez que eu vim, fazia três anos que eu não vinha. E quando eu cheguei, já vi que está muito diferente, já... Foi muito incrível a chegada, assim, depois de tanto tempo, voltar para um lugar que, pô, curtir demais. Então, está sendo muito incrível. E a viagem foi muito cansativa, foi longa, a gente demorou três dias para chegar. Perdemos todas as conexões possíveis. Foi uma aventura, mas aí quando a gente chegou aqui, só alegria. A gente chegou exausta, mas hoje a gente acordou com tudo. E estamos só com expectativas boas e tenho certeza que vai ser demais. Estamos só esperando as ondas agora, hein? Vamos lá! Tchau, tchau!